Boas pessoas, sou Sonho, tenho 23 anos, venho de Guimarães e na cama sou conhecido como Muzerbolt. Durro 10 segundos. Neste vídeo juntámos 8 marmelos para ver qual de nós conseguia mais grelo. Comenta no final do vídeo quem achaste que disse a melhor pick-up line. Bem-vindos ao Tinder na vida real. Temos aqui muita gente, Alexandre Santos, Sonho, Diogo, Cabelo, Máfias, Já e Sr. FIVA. Já agora, este vídeo foi inspirado no site onde provavelmente vocês já viram, o Tinder in Real Life. É uma série espetacular que eles têm no canal deles, por isso nós não podemos ficar para trás, não é? Não é verdade? Está tudo pronto! Estou muito a maravilha, muito a maravilha. Por isso vamos, vamos agora chamar-nos. Este é o primeiro vídeo que ele travou. Vem, vem, este é o primeiro vídeo. Olá, sou a Mariana, tenho 25 anos e venho de Colimbra. Ok, sou a primeira, tá, sou a primeira. Olá, sou o Alexandre Santos, tenho 31 anos e Mariana, já vi que tu fazes o stream e cantas, não é? E cantas muito bem. Só imagino que essa boa que eu posso fazer ainda mais. Este é muito básico, estou dizendo, este é muitas vezes. Este é muito básico. Este é o Alexandre, muito básico. Que é a mesmaquela música? Otis! Voces que sou a sorte, tenho 23 anos, venho de Guimarães e na cama sou conhecido como Muserolt. Duro 10 segundos! Antes de ligar, antes de ligar, antes de ligar. Foi honesto, foi honesto. Aparece, não, aparece, é mais... Smash, já é. Smash nos 10 segundos do sangue. Smash! Mildo, mildo, mildo! Pá, sou Jamie, tenho 27 anos, não aguento 20 segundos. E repara que tens os seios rosados, precisas de alguém para os segurar. Ah, mas isso saio, não é semano. Isso é querido, estás a ver? Smash! Que lindo! Segura nas minhas mãos, sim! Sou Diogo, tenho 26 anos. Sabes qual é a diferença entre sexo e conversa? Sei. Sabes? Acho que sim. Não devias saber, a resposta é não. Ah, ok, então não. Não, então queres ir até minha casa para conversar um pouco? Esse é mais gigante! É para acalá-lo? 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 Olá, sou o Carlos, tenho 27 anos. Posso garantir que vou gostar tanto de ti como é um macaco que gosta de banana. Então diz-me, queres vir comigo para a selva que eu deixo de segurar na minha liana? É para acalá-lo? Uma história? Mas tem um problema, cheesy, foi cheesy. Foi cheesy, achei que foi cheesy. Foi favorito, smash. É o pés, mas não tem que dar pés. Bom, sou Marfins, tenho 19 anos. Gostava que fosse um frango para a pena me apontar por não conheces a te soar. Gostava que fosse um frango! Você não é tão sacagada mesmo, não é claro. Ela, será que tem a Smash? Eu sou o Jean, tenho 22 anos, e eu nasci e tive três escolhas. A primeira foi ter uma memória perfeita. A segunda foi ter uma... A primeira foi ter uma memória perfeita. A segunda foi ter um pênis grande. A terceira foi ter... Obrigado Alexandre Bartirão. Bem confuso. O Fibre só falou... Olá Mariana, sou o Fibre, o Homem do Drip, mais crescido como Kinder. Vamos tirar uma quarta para ver a surpresa. Gostei. Gostei. Obrigado. Estás a ver? Fibre dele, Fibre dele, Fibre dele. Já, tem péssimo porque ele atrapalhou-se todo. Era boa. Era boa. Era boa. Qual é que tem péssimo porque eu ouço essa bonita gente. Iiiiiiii. Iiiiiiii. Não me ajuda. Eu não, não. Ela faz streaming? Ok... Ele disse, eu sei que faço lives a cantar. Olá, eu sou Marlene, tenho 30 anos e sou de Vila Nova de Gaia. Olá, sou o Alexandre, tenho 31 anos e esta pergunta vem do meu pés. Queres fazer o Menage à Trois? Ainda não acabei, não estava a falar para ti, estava lá para as mamas. Boa solução, tenho 23 anos. Sabes que ela é melhor escaiga para as crianças? Não. Eu sei, é a tua garganta. Abba! 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 Quem é que me mandou a tela do Abba? Sou de eu, tenho 26 anos, sabes cozinhar? Não. Não interessa, eu não quero comer o que tu fazes, quero comer o que a tua mãe fez. Sabes o meu onda, concerto aqui embaixo? Sim. Não tem airbags, posso usar os teus? Não, sério. Não? Olá, sou o Carlos, tenho 27 anos, também sou de Gaia. E o que tenho para dizer é, a parte mais sexy do teu corpo é o teu coração. Muito obrigada, a ser mais. Se eu te fiz vir com um dedo, imagina que eu faço com dois. Eu sou o Rafael, tenho 19 anos. Se tens essa montra, nem imagina o armazenho. Tá novo, tá eu? Sim. O Márfis tem 500 anos aqui. Sim, agora tem 20. Sim. Sim. Juro, o Márfis é bom. Olá, eu sou o Fibre, tenho 29 anos. Quis que eu sabia a piada? Ah, esqueceu-se. E aí? É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É o moleque, o cabelo é improvisado. Eu não vi. Não me lembrei. Desculpa. Estava só a fazer-se espaço. É nóis! Se tu tivesse cancro nas mamas, eu me importava-lhes pácaroços a minha vida inteira. Sentiste isto? Isto foi muito penteado. Isto foi muito sonho. Pois é. Isto é complicado. O quê? Desculpar o caroço? Não, é fácil. Que quente! Desculpar o caroço! Que quente! Não! Não! Ah, não! Está chegando ao chão. Olá, sou o Dedê. Tenho 27 anos e vim de avalho. Jesus! Boa! Pois é, sou mais eu. Como cê sabe... Eu sou a última. Com a sorte de rapaziada, mas... Juízo! Isto é irmã do Jean! Olá, sou Alexandre Santos. Está entre-te um ambos. Isto é irmã do Jean. 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 Teste para os óculos. Estou bem. Isto é irmã do Jean. Não, não, não! Estou bem a ver. Isto é irmã do Jean. Isto é irmã do Jean. Isto é irmã do Jean. Estou bem a ver. Boas, sou o Son. Tenho 23 anos. Posso subir a etiqueta da tua camisal? Não. É que acho que és Made in heaven. Oh, Made in heaven. Onde é? Made in heaven? É muito difícil. Ah, mas eu sei. Não, mas eu sei. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ei sei, ei sei, ei sei Dá-lhe o somo! Que horror! Falaço de Diogo, tenho 26 anos Quando é que chegaste da Dinamarca? Eu não... Ah, ah pois é caralho Pula em caralho, queres foder comigo? Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh O que? Com cuidado! Estou feito? Com cuidado! Sou de Jeff Imagina, ele disse assim, quando é que veste da Dinamarca? Ela, eu não vi ainda Dinamarca Ele, caralho Falaram com o Nair, queres poder comigo? Tenho 27 anos. Ah pá, eu vim para aqui para fazer amigos, não fui para fazer sexo. Mas tu fazias me dar ideias. Não, não péssimas, está péssima. É ela. Desculpa, desculpa. Não, então obrigado. Se mexe? Se mexe. Olá, sou o Carlos, tenho 27 anos e nunca fui muito bom a matemática, mas contigo fazemos as contas certas. Adiós! 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 Olá! Sou Marvel, tenho 19 anos. Gosto muito da tua roupa. Estás onde é que ela ficava bem? Hum? Estás onde é que a tua roupa ficava bem? Onde? No chão do meu quarto. Mãe! Mãe! Olá! Estudado! Vá aí no partido! Ah, meu cedo! Agora é o FIBA. Estás onde é das menas. Não estou preparada. Não estou preparada. Não disto nada. Sou FIBA. Tenho 29 anos. Tu és tão incrível que não me importava de viajar no avião. Deixar-te por vencer ao PT contigo. Ai, isso foi bem dar mal, porque na altura acho que um avião tinha caído. Mind Blower. Hey, Ana! Cheio! Ei! Ei! Testamento! Sou cheio daquela mulher piada! Doente, tu. I run! Ah, e eu tava loira... Olá! O meu nome é Joana, tenho 22 anos, e sou do Porto. Olá, sou任endez anesаю. Ei, eu tava muito loira aqui. Adiós! Oi, A個 the camera. Eu adoro, eu também gosto de estar com o cabelo castanho, mas a do song foi a pior delas todas. Tem 31 anos, eu sempre gostei delas pequenininhas, só espero que não sejas da boa opinião quando estiveses comigo. Olá, sou o song, tenho 23 anos, dá para reparar que trato as mentes dos teus lábios. Tenho aqui um produto novo, batom pele de pizza. Batom, batom, pele de pizza. Não, estou a fazer isto no Tik Tok, fez tipo furor lá, ridículo. Não, usa batom, ai Jesus que não. Claro que não. Calma por isto. Calma por isto. Olha, acho que é tudo. Nada. Ah, sou Malfias, tenho 19 anos. Já não me lembro do rei. Tenho uma pergunta para te fazer, posso te beijar? Não. É que eu sou estudante de línguas. Eu não sei, acho que deve ter dado certo. Não, Malfias não. Ai, não dá. Agora dava-se menos, agora dava-se menos. Sou a Jamie, tenho 27 anos. Já reparaste que o Fever ficou com o quarto do Rubber? Sim. Gostavas de acordar o Fever durante a noite? É? 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 Ele tava a dizer basicamente tipo, olha, viste que o Rubber ficou com o quarto do não sei o que... Gostas do pau do Fever durante a noite? É? Não. É? É? Claro. Olá, sou o Carlos, tenho 27 anos. E isto é muito simples, se tu pensares da seguinte maneira. Amanhã podes até arrepender, mas hoje não passas fome. Este é o menos. Ok. Meu nome é Jean, tenho 22 anos. Eu não sou o homem do tempo, mas hoje à noite o clima vai ser quente. Foi bem. Essa foi bem. Essa foi bem. Essa foi bem. Essa foi bem. Olá, olá, olá. Estou com o Diogo, tenho 26 anos. Podias dizer quem era o teu ginecologista, porque depois de eu te ver fiquei com vontade de lhe chupar na venda. Não? Ok. Olá, eu sou o Fever. E meu pai, eu não me importava de virar padre, só para poder ter um caso contigo. Primeiro chama-me de menor, ou carasas? Não, eu acho que lhe... Deixa entrar, deixa entrar esta. Não, deixa entrar esta. Não percebem outros padres? Não? Foda-se. Fever. Não é? Mulher, 22 anos. Está uma chupada criança? Não. Está genie. Já valeu. Estou a primeira vez. Não, não, não. Não, não, não. Não é para... Não, não, não. Ah, Costa. Não. Isto foi um grande... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sonho. Não foi do sonho. Pois, mas foi do sonho. Não foi do sonho. Não foi do sonho. Não foi do sonho. Não, não. Ah, horrível. Desculpe. O Márfia. O Márfia. O que foi do Márfia? A do Márfia. A do Márfia, sem ser do EI. Ei não, essa já está muito batida. Já está muito batida. Já está muito batida. Já está falando língua. O que é tão mais acessível? Haste de vir no Nart Shopping? Eu não tinha ido no Nart Shopping. Eu não tinha ido no Nart Shopping. Se vocês quiserem uma parte 2, vamos arrebentar...